Por que você escolheu essa música, Marinho? Pelo amor de Deus, você é traído, você é namorada, não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música, eu conselho a ele Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você é sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu, vive traindo você Coração ingênua é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão Do fim E aí